oi meus amores estou aqui na loja casas miranda montenove o celular prazer em servir bem você hoje eu vou gravar essas lindezas para vocês então fica aí comigo deixa passar um recadinho bacana de cupom de desconto que vai ajudar você vim aqui na loja fazer uma compra legal então meus amores você vindo aqui na loja falando que veio da vogueira do lar do meu canal você vai ganhar 10% de desconto no dinheiro ou no pix até o dia das mães então bora bora vim aqui fazer aquela compra maravilhosa que essa loja que deixa você assim encantada de tanta coisa boa que tem pra você tem de tudo aqui tudo 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 que você imaginar então vem fala que vem da vogueira do lar olha só toda nem limite pra você está dando seus 10% de desconto usando o nome do meu canal a vogueira do lar aproveita vai ser até o dia das mães e se isso der muito certo ele vai estender esse cupom de desconto viu você quer comprar pratos para sua casa na minha casa tem desses pratos que eu amo muito muito olha esse maravilhoso né eu tenho desse modelo aqui também ele está custando produção bora vim caçar com esses olhos bons não pronto consegui está 15 reais e 99 centavos esse prato olha que lindo dá um close bem legal aqui 25 reais e 99 centavos vai ter o fundo do fundo por 21 reais e 99 centavos e também vai ter deixa eu ver esse aqui achei 19 reais e 99 centavos que lindo esse conjunto né do arca?하고 lá vem aqui que tem mais em você vou mostrar esse aqui que é um dos meus favoritos que eu quero ver o que é making of our Eu quero comprar. Olha que lindo. Por R$25,99. Lindo o design dele, né? Aí vai ter o fundo. Por R$21,99. E tem o de sobremesa. Por R$19,99. Muito barato. É de um material que dura, né? É, material bom. Então você viu que a mãe tá usando bastante em casa. Muito lindo esses pratos aqui. É, eu vou mostrar. Vou mostrar esse aqui que tá muito lindo. Ó, por R$25,99. Imagina essa casa. Nossa, uma cozinha dessa nossa amiga aí. Que tá assistindo. Ó, R$21,49. Olha que bonito. Você sabia que na descrição do vídeo eu tenho o site da loja e elas podem comprar pelo site. Ó, R$19,99. Vamos ver mais modelinho? Vamos ver aqui. Esse aí mesmo. Vamos ver o modelo aqui. Ai, tem fundo. Esse é o sobremesa. Tem uns bonitão. Aqui, ó. Esse é o raso. Olha, R$15,99. Muito barato. Esse é o bom. Vamos ver o fundo. R$15,99. Que lindo. Vamos ver isso aqui. R$13,99. R$13,99. Sobremesa, né? R$13,99. Lindíssimo. Deixa eu ver. Ah, tem um aqui que você até falou. Mãe, mostra. Eu achei o raso. Todo o conjunto, ó. O raso. Deixa eu ver o preço. Acho que tá sem preço. Eu acho que deve ser esse mesmo preço aqui. R$15,99. Esse. Ó. É isso mesmo. R$15,99. Que lindo esse preto, né? Muito. Bom, aqui combina com várias casas. Olha aqui. Diferente. Sobremesa. Modelo. R$13,99. Nossa, e esse prato aí? Tem um aqui tão bonitinho. Nossa. Você viu? Bonito. Aí só tá sujinho aqui. Mas olha que graça. Calma. Esse aqui é sobremesa. Sobremesa com pudim. Colocar aí, sabe? R$21,99. Bonito, né? Lindo. Então, vamos mostrar mais modelinho aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, desse aqui eu tenho em casa. Por R$15,99. Aí vai ter o fundo. O fundo eu já não tenho. R$15,99. R$15,99. Vai ter o sobremesa por R$13,99. Agora, vamos lá naquela prateleira que eles puseram em exposição pra mostrar? Vamos ver e a gente vai lá. Agora eu vou te mostrar aqui da Duralex. Que tá um preço maravilhoso pra você, hein? Ó, esse aqui é prato fundo transparente por R$6,49. Também vai ter esse prato fundo, ó. Ó, diferente. Por R$8,99. Duralex. Vamos ter desse branco por R$10,99. Do branco. Vamos ter um raso por R$10,99. Também vamos ter desse modelo. Você pôs pausa? Ó, sobremesa por R$9,99. Olha esse fundo que bonito. Você ia gostar de comer nesse prato, hein? Nossa. R$12,49. Deu vontade de levar. É de vidro? É, da Duralex. Nossa. Parece plástico, né? Opline. Por R$11,99 também. Muito bem feito. Lindo. Olha esse raso aqui, filho. Com pudimzão aí. Na marca Nadir Opline. Com pudim. Ó, você gosta de pudim, hein? Nossa. R$16,99. Top, 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 top. Mostra aqui a geral aqui. Que lindo que tá, né? Eu gostei bastante. Meus amores, eu vou mostrar pra você bom agora. Olha esses aqui. Que tá grandão, bonito. Por R$12,99. Olha que grande, filho, ó. Nossa, muito bom. Caramba. 17 centímetros. Também vai ter esses bolos aqui, ó. Branquinho. Muito bonitinho. Fez um conjunto. Pra você servir. O que você quiser nele, né? Ele tá custando R$8,49. Super barato também. E essa xícara aqui, que é legal pra você tomar sua sopa. Ó, ó. Põe o seu... Quem gosta de cuscuz, coloca leite lá, come. Ó, e também dá por cereais. Montar um conjunto que fica muito bonito, né? Muito bom, né? Olha que grandão. Ó, ó a minha mão. Ele tá custando R$14,99. Aí, mostra as flores, por favor, filho. Aqui também vai ter um bol. Olha que produção. Que bol lindo. It's Coffee Time. Ó. Muito bonito. Esse aqui eu achei muito lindo. Eu gostaria de ter. Ah, ele tá custando R$17,99. O bom que é de material durável, né? Muito bom. Nossa, você vê que material lindo? Ó, It's Coffee Time também. Por R$17,99. Você viu aqui um conjuntinho? É, ele tá falando. Da marca COSA. Desconjunto. Marca COSA. Kit leve 4, pague 3. Eu gosto dessas promoções. Lembrando que você vem aqui com o cupom de desconto falando que veio do meu canal Vlogueira do Lar. Você vai ter os 10% de desconto no dinheiro ou PIX. Olha aí. R$21,99. Tem 4 potes. Legal, né? Tipo um sorvete. Nossa. Me lembrou açaí agora. Cada cor. Ah, você gosta de açaí, né? Então, R$21,99. Nossa. Vai ter desse aqui transparente. Que legal. Ó. Olha essas cores aqui que bonita. Ah, tem aqui em cima também. Vamos ver o preço dele. R$5,40. R$5,40 a unidade, né? Ó lá. Amarelo. Tem o preto. Ó. Muito lindo. Acompanha aí. Produção. Ó. Esse aqui. Nossa, baratinho. R$2,49. Ó. Comprar um sorvete de pote, comer. Olha, mostra todas as cores que tem. Aquela xícara grandona. Vamos ver se ela é plástica aqui. Ah, ela é plástica. Ela é plástica. R$4,49. Todas as cores. Vamos mostrando aí. Então, entrei com a mão na frente, né? Olha essas taças aqui, ó. De sobremesa. Que baratinha que tá. Ela tá custando R$6,49 a unidade, tá bom? Aí tem aqui o conjunto. Olha o conjunto. Segurança. Olha aqui esse conjunto. Nossa, que lindo. Que lindo. Eu acho que ainda ficaria bom com sorvete, hein? É. Muito bom. R$2,20 ml. Eu tô tentando é descobrir o preço dele. Não pensei que era o preço. O preço dele. Bora. Dá um pause aí pra eu procurar o preço. R$19,00. R$21,99. Achei aqui, ó. R$21,99. Barato. Olha que lindo. Muito bom, muito bom. Legal, né? Olha essas tacinhas aqui. Vou mostrar aqui. Você viu esse? Nossa, muito bonitinho. Não mostrei, não mostrei? Acho que não. Mostrei. R$6,49 é a unidade. Agora o que a gente tava achando bonito foi isso aqui, ó. Nossa. Olha. Ó, dá um close bem legal aí, ó. Olha que graça. R$18,99. Tem outras formas? Tem, vou mostrar. Ó. Olha aqui. Que lindo. Né? Olha os detalhes dele. Muito bonito, ó. R$19,99 é esse. Aí vai ter esses aqui. Já de enfeite, né? R$6,99. Ó. R$6,99. Tudo que você comprar no dinheiro aqui vai ter aqueles 10% de desconto. Mas só vai valer se você falar que veio do canal. R$10,49. Meu Deus do céu, gente. É isso aí, meus amores. Muito obrigado por ter ficado comigo. Tem muito vídeo aí do canal da loja Casas Miranda. Tem short. Tem tudo. Precisando se comunicar comigo. Me chama no meu Instagram. Que eu passo todos os detalhes pra você. Mas não esquece de vir na loja e falar que veio do meu canal. Tem telefone. Tem tudo aí. Boa sorte. Muito obrigado. E bora com a palavra do Senhor, que é o mais importante em nossas vidas. Beijo. Amo você em Cristo Jesus. Amo você em Cristo Jesus. Amo você em Cristo Jesus. Eu sobrevivi a tantas lutas na minha vida. Esse dia eu tava sentada e lembrando do passado, né? Então, geralmente as pessoas falam, até as pessoas espirituais, né? Conversam com a gente. Não viva do passado, isso faz mal pra você. Mas, tem coisas que a gente tem que voltar lá no passado e ver o quanto Deus estava de mãos dadas com a gente. Como Jesus é maravilhoso. Eu, cada ocasião que eu passei, cada parte dolorida que eu passei, Deus tava comigo. Eu tava pensando assim, nossa, Deus. Eu tava numa fase assim, assim, assim. Que não dá pra falar agora. Eu não tenho vergonha de falar tudo que eu passei. É que tem que ser rápido. E o Senhor não deixou faltar arroz e feijão pra mim. Ô, Senhor. Uma partezinha da parte da comida. Eu tinha uma amiga que tinha um restaurante. Não. Eu tinha minha amiga e a irmã dela tinha restaurante. E a irmã dela, na época, ainda não era minha cliente, porque eu era manicure. E toda vez que ela fechava o restaurante, sobrava comida do buffet. E ela tinha dó de jogar fora, porque tava fresquinho, tava limpinho. Aí essa minha amiga falava assim, Kátia, eu tava passando uma fase difícil, clientela pouquinha. Você não se incomoda de vir pegar o que sobrou do buffet? Eu, claro que não, meu Deus. Nossa, foi a fase que eu mais comi bem. Aí eu pegava, eu e meu filho, nós pegávamos uma bacia. Pegava comida fresquinha, gostosa. Ainda dividia com os vizinhos da frente, que eram cadeirantes. E a gente comia bem, gostoso. Foi uma fase, assim, que quando deu aquela caída de clientela, tudo ficou muito difícil. E eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar água, luz, tudo em dia. Que eu gosto de pagar tudo em dia. Mas e a comida dos meus filhos? Aí, papai do céu, tocou o coração dessa minha amiga pra lembrar de mim, né? E depois eu ia lá, buscava, sempre grata, nunca com vergonha. Eu tinha salão de manicure, né? Eu já tava bem conhecida, mas sempre tem aquela fase que dá aquela queda, né? E foi a fase que deu a queda. E mesmo assim, papai preparou. Sou muito grata por isso. E fora outras ocasiões, meu Deus do céu! Por isso, temos que voltar lá no passado, nas fases meia tristes, né? Mas lembrar dos livramentos que Deus dá. Quantos livramentos você já não teve lá atrás? Quantos cuidados o papai já teve? Corações tocados para te ajudar. Eu tenho tanta história que eu vivi. Eu tenho tanta, tanta, tanta. Coisas, assim, espetaculares que Deus fez comigo. E até hoje eu vivo o milagre de Deus. Até no dia de hoje. Você acha que é por acaso que eu tô aqui no canal do YouTube? Você acha que é por acaso que eu estou apresentando essa loja? Deus me leva para lojas que Ele quer pôr no canal. Então, você pode ter certeza que são lojas abençoadas. Não saio porque eu quero. Só saio se um lojista encerrou o nosso caminhar. Aí eu paro. Mas de minha própria vontade, eu nunca paro de procurar a loja, de gravar. O Deus usa eles para me abençoar e eu para abençoar cada um deles. Muitas histórias lindas. Então, volte sim ao passado e agradeça a Deus dos livramentos. E do amor que Ele sempre teve por você em te dar livramentos na vida. Amém? Fique com Deus. Que Deus abençoe você. E até a próxima. Beijo. Eu sobrevivi.